Jogando no Free Friday Jogando no Free Friday Com o Vitor Gente, nós estamos na rede Jogando no Free Friday Ele está na rede dele Que aqui é do meu lado E eu estou na minha Nós estamos jogando aqui Vai ser muito legal Galera, vai ser o melhor jogo Gente, eu sou ouro 1 Que eu já digo muitas vezes Galera, sabe o que nível é? Galera, eu era o pratinho Eu era o... Eu batalho Eu batalho com meu amigo Na rede, meu Deus Oi, oi, oi Quando eu se balançar Tem que ser bem fraque Eu tenho que ficar assim Eu só... Galera, eu vou começar a partir Vitor Cai com a dor de Z já Pula Pula Na clock, na clock Tu está indo para o... Tu está indo para o... Biz Galera Boro 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 X 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 Vamos gravar Vamos ver Super Tira, gente Escolta Vai dizer que ele atirou ou não? Vai 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 Pena, cortou Me ajuda. Vou matar o cara O que é isso? O que? O que? Um cara atrás de mim? 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 Me immune, isso é lindo. Ela é uma coisa ao fim, como se 걱ndam a não ser dos frutos com um vida. Como se connectionou. Ela fica tão fácil, É isso que se caso herni the truth. Porque ela não se vê o gatinho e disse a vida. A primeira vez, ela se vê uma história de vida Ais que se vê ela vai ver? A ver com a pala de E. E aí? E aí? É isso aí. Tchau. Por que? Eu to guardando meu bumbum no chão, olha aqui Tá não, anda longe Tá não Aí tá o bumbum Eu deixei baixinho, acho que eu tenho que cair Mas se eu cair eu não vou Venha na boca com a cabeça pra cá Você vai na casa Eu só nunca tive um bumbum É que é que eu vou vir aqui Vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Você sabe que você é um bumbum? Não, eu usei não Vem, 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 vem A L L E I I L E L L L L Depois do L L L Depois do L L L L L L L L Ips Ips